Olá, tudo bem? Que só é o Okla. Chegaram as habilidades da Vex. E eu já dei uma olhada. E eu achei... Hum, ok. Me parece que vai ser uma campeã tipo a Lilia, tá ligado? Que você viu o kit dela e você vai falar, pô, cara, não tem nada de novo. Mas dentro do jogo é bem diferente. Resumo das habilidades da Vex. Uh, já enfrentou alguém feliz demais? Muito alegre? Muito. Muito. Que irritante. Traga os inimigos de volta para a realidade com o Vex, a melancolista. Ou seja, deve chegar mais ou menos dentro de uns 30 dias. Não no próximo patch, mas no outro. Como diz o ditado Amalis, que vem para o mal. A Vex tem duas passivas em uma só. A primeira se chama Destruição. Periodicamente, Vex é fortalecida pela Destruição, fazendo com que a habilidade básica seguinte dela interrompa avanços e cause temor nos inimigos. Temor é Fear, basicamente. É isso aqui que tá acontecendo, cara. Quando você tá com essa passiva disponível, todas as suas habilidades básicas, então, apenas elas, não Ultimate, vão causar Fear na galera. Escuridão, que é a segunda passiva. Sempre que um inimigo próximo usa Avanço ou Teleport, ele fica marcado pela Escuridão. Então, qualquer tipo de dash vai fazer com que o alvo fique marcado. O ataque básico seguinte da Vex contra um inimigo marcado detona essa marca, causando dano adicional e diminuindo o tempo de recarga de Destruição, que é a outra passiva. Então, basicamente, a Vex vai ser uma campeã que vai ficar tentando explodir essas marcas para ficar causando Fear sem parar. Habilidade atrás de habilidade. Então, um bom jogador de Vex vai ser aquele que consegue explodir maior número de marcas enquanto que ele vai reutilizando a passiva Destruição. O Q dela, basicamente, é a Rajada Mistral. É um avanço de uma Skill Shot que começa mais larga, depois acelera e fica mais estreita. Então, é a primeira habilidade desse jeito que a gente vê. Então, por exemplo, diferente do Q da Lux, que tem uma largura pré-definida, o Q da Vex ele começa mais largo e mais devagar a velocidade do míssel ou do projétil, depois acelera e fica um pouco mais fino, um pouco mais estreito. E essa habilidade, ela detona as marcas de escuridão que podem estar nos aulos. Então, se alguém usou Teleport ou Dash, vai estar marcado e aí isso aí vai explodir as marcas, causar um pouco mais de dano e reduzir o tempo de recarga de destruição. Espaço pessoal. Uma pessoa meio ranzins, meio de mau humor, ela precisa de espaço, certo? Não chega muito perto. Vex recebe um escudo e emite uma onda de choque que causa dano mágico aos inimigos ao redor. Espaço pessoal. Detona escuridão em qualquer inimigo marcado que for atingido. Mesma coisa do quê? Então você já começa a ver, né, cara? Pô, duas habilidades que interagem com a passiva. E por ser uma habilidade que dá dano em quem está perto e dá escudo para ela, é uma campeã que foi pensada em estar lutando de perto. Que quer se meter no meio da bagunça. E aqui a gente tem a demonstração da habilidade. Ela ganhando o escudinho dela. E acho que vai mostrar também ela dando fear, né, galera? Se não me engano. Ou não. Só na passiva que apareceu. Penumbra eminente. A sombra voa até um determinado local aumentando de tamanho durante o trajeto. Então mais uma skillshot moderna que aumenta de tamanho, aumenta a largura. Como se fosse o que do Aurelion Sol. Ao chegar causa dano mágico e lentidão. Então ela consegue causar lentidão. Até então ela não tem atordoamento, não tem stun. A única coisa que ela tem é na passiva embutida. Uma mecânica é de ficar dando fear nos caras. De ficar dando temor, né? Que é uma forma de hard CC. E agora ela tem lentidão no E. Além de marcar os inimigos atingidos com escuridão. Ah, tá. E o E, diferente das outras duas habilidades, ele não detona as marcas. Mas ele marca os alvos com escuridão. Certo? Então, num gameplay perfeito de Vex, a gente estaria abrindo usando uma habilidade aí que vai causar fear, temor nos alvos chaves. Nos alvos principais ou no maior número de alvos, já que você consegue causar fear em múltiplos alvos ao mesmo tempo. Igual a gente vai conseguir ver aqui na demonstração da passiva, cara. Então, você vai começar usando uma habilidade causando fear numa galera. Na sequência, você vai detonar marcas de possíveis pessoas que usaram dash ali. Ou você vai usar o E, que vai dar escuridão pra todo mundo. E aí, na sequência, você vai usar o W ou o Q que tiver disponível pra detonar essas marcas mais uma vez. Causando temor mais uma vez em todo mundo. E vamos para o teammate. Até então, cara, as habilidades da Vex são interessantes, mas não são. Meu Deus, que negócio incrível, né? Igual eu falei, cara, me lembrou um pouco da Lilia aqui no começo. Eu não... Botei muita fé na campeã, mas depois mostrou uma campeã muito, muito interessante com um gameplay bem único, cara. Onda Sombria. A sombra avança marcando o primeiro campeão inimigo que for atingido e causando dano mágico a ele. Depois, Vex pode recongelar essa habilidade para que a sombra leve até o alvo marcado causando dano mágico adicional. Então, você já pode ver aí um combo que você vai fazer usando o R com o W, né? Você se aproxima com o R, tá com o R, aí você usa novamente, se aproxima, aperta o W, dá o Fear na galera que tá perto, por exemplo, e ganha o escudo ao mesmo tempo. E aí, na sequência, eu uso o E e uso o Q, por exemplo. Se o alvo marcado morrer pouco tempo depois de sofrer dano da Onda Sombria, Vex pode conjurar a habilidade novamente em alguns segundos. Igual a gente viu no trailer da Vex, ela consegue ficar resetando isso e pulando em múltiplos alvos. Eu não sei se isso aqui reseta mais de uma vez, né? Se ela mata um cara, aí reseta, aí mata outro, reseta de novo, ou se é simplesmente, tipo, ela consegue reconjurar mais uma vez apenas. Ugg, esse lugar é colorido demais. Então, você já é main Vex? O que você achou do kit dela? Deixe sua opinião aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva. Valeu, tchau!